Olá pessoal, Virgínia, Zé Filipe, Leonardo e Poliana chegaram ao seu destino final na cidade do Cabo, na África do Suíolim. Pra quem não lembra, ela foi uma das sedes da Copa do Mundo de 2010. Vai ser um passeio, vai ser uma viagem muito especial, principalmente agora que a Virgínia descobriu a sua terceira gravidez. Por lá, pessoal, é muito bonito. Se eu pudesse, seria um dos lugares, com certeza, que eu visitaria, que eu conheceria. Eu acho que vale muito a pena, e se vocês gostam de acompanhar essa família, aproveita, deixa seu like, seu comentário, se inscreva no canal. Eu vou trazer tudo dessa viagem por aqui, principalmente agora, Virgínia, nessa nova fase, nessa nova gravidez. Vai ser tudo de bom, viu, pessoal? E olhem só o Leonardo trolando a Dona Margarete. Não era nem 4 da manhã se eu recebesse uma ligação nesse horário. Com certeza eu ia ficar muito assustada, principalmente se a minha filha, meu gênero, estivesse em viagem. Eu ia pensar que alguma coisa tivesse acontecido, mas que bom. Foi só o Leonardo trolando a Dona Margarete que levou na esportiva. E olha, a florzinha dando bom dia para os seus papais e seus avós. Eu vou falar uma coisa para vocês, viu, pessoal? Não deixem de gostar da Maria Alice, da Maria Flor. Quando vier essa nova Maria, ou o José, vamos continuar gostando das nossas Marias. Eu lembro que antes da florzinha, as pessoas gostavam demais da Maria Alice. Aí nasceu a florzinha, já não gostavam mais da Maria Alice. Para não acontecer a mesma coisa com a florzinha, vamos continuar gostando das nossas Marias. Vamos gostar do José, se for um José, ou vamos gostar de Três Marias. As meninas tomaram banho, vestiram pijaminha. Agora está no quarto da vovó, vem o Mickey, para poder dar soninho para dormir. Né, gente? Olha só. É, meu amor? Ó, o Mickey. Tchau, o Mickey, tchau. A Maria Alice, presta atenção que o saco. Tá, ajuda. A vovó vai ajudar. Alô. Alô. Ô, meu garoto, bom dia. Bom dia, meu garoto. Bom dia, Léo. Levando, tá passarinho, não deu a nota para ninguém, tá no mundo há muito tempo. Ah, é, mas aqui são três e cinquenta e quatro. Ai, é? Desculpa, Margarete. É. Margarete, você está pensando que tinha um carrinho conversando, voizando grossa. Bom dia, bom dia. A Virginia mandou ligar para falar que ela está bem. Ela está no outro carro. Deu umas tosse dela dentro do avião, mas quase não deixou ninguém dormir. É. Mas está bom. Mas a viagem foi boa, cara. Perfeita, nossa senhora. Mas tá bom, mas estão dormindo. Não quero te recordar, não, tá? Tchau, mãe, te amo. Beijo. Tantan, você fica aí, tem que me chamar. É, o povo veio para a África para ver. Bicho, nós está uma saldeza. E agora não viram nem a galinha. Mas só dentro do avião. Houve as desgraçadas cruz, credo. Bom dia, Flodu. Bom dia. Fala um beijo. Fala um beijo, mamãe. Mamãe. Um beijo, papai. Fala. Papai. Isso. E o vovô e a vovó? Fala um beijo, vovô e vovó. Vovô. Fala bom dia para vocês. Papai. Joga beijo. Fala, eu amo vocês. Faz coração. Tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. Faz tum, tum. Faz coração para eles. Faz tum, tum. Faz. Bom dia, mamãe. Bom dia, mamãe. Aqui, ó. Bom dia, mamãe. Bom dia, papai. Bom dia, papai. Manda um beijo para eles. Fala boa viagem para vocês. Boa viagem para vocês. Se divirtam bastante. Vem de raciocínio. Eu vou vir. O papai vir. Vou vir. E aí, minha gata? Animada? Estou. Vai ser massa. Esperando a gata acabar de arrumar. Passear, né, amigos? Só viemos aqui no hotel deixar as coisas, tomar um banhozinho e bora rodar, bora para o mundo. Já estou pronta para curtir o dia aqui. E vou filmar tudo para vocês. Estou com fome. Gente, onde você vai? Linda desse jeito. Olha aqui. Nossa. Que roupa linda. Que bota linda, vovô. Você vai no pismo? Olha o cinto dela. Gente, que chique. Mostra o cinto, por favor. Mostra. Você vai andar no cavalinho? Hein? Madielice. Responde. A vovó está te perguntando se vai andar no cavalinho. Já estou indo, Flo. Tchau, Madielice. Daqui a pouco eu vou. Olha aqui. Dá um beijo. Manda um beijo. Vai com Deus, tá? Vová. Vamos lá na Flo, que ela está ali gritando. Não é, não. O grito da Flo. Quer que você está aí gritando? É? Bom dia. Fala, oi, irmã. Quer ir na Silvinha? Quer ir na Silvinha? Não sei.